Música Uma vez por ano, fuzileiros navais da Marinha do Brasil participam da Operação Formosa. O exercício emprega em diversas atividades que fazem parte do treinamento desses militares, aeronaves, veículos blindados, carros, lagartas, anfíbios e muito mais. Munições reais são utilizadas em todos os armamentos durante a operação. A viatura blindada Piranha, transporte pessoal Piranha que estamos vendo aqui, ela faz parte do acervo do batalhão de blindados. O propósito dela principal é transportar tropa de infantaria para que a infantaria desenvolva suas inúmeras tarefas pelo terreno. Aqui propriamente em Formosa, iniciamos o adestramento com as oficinas do nosso batalhão. Posteriormente ela foi encurtida no tema tático da força e terminamos aqui com a demonstração operativa. Ela é uma viatura de apoio, apoio infantaria para transportar tropas de infantaria. O maior exercício realizado pela Marinha do Brasil no Planalto Central, a Operação Formosa, acontece no Forte Santa Bárbara, a 85 quilômetros de Brasília. Ela reúne cerca de 1.700 militares com o objetivo de manter suas condições de pronto emprego. Também participam do treinamento fuzileiros navais de marinhas amigas, como Estados Unidos, Equador e Paraguai. Também fazem parte do exercício atividades como a desativação de artefatos explosivos e descontaminação nuclear biológica, química e radiológica em pacientes contaminados. A Operação Formosa, ela em si dura 15 dias, só que tem a parte pregressa que é bem maior. Então os comboios que vêm do Rio de Janeiro, nós enfrentamos mais de 1.600 quilômetros para carregar os meios lá do Rio de Janeiro aqui para Formosa. Então a gente acredita que pelo menos cerca de dois meses para a operação toda. Aqui no terreno cerca de 15 dias, mas a operação como um todo entre mobilização, desmobilização e manutenção do meios, quase dois meses de operação. Música